E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de comentando animes Onde falaremos sobre o episódio 70 de Pokémon X e Y, que teve um misto de tristeza e emoção Não pelos motivos que parece, né galera, considerando que esse episódio que o Godra vai embora, mas sim, teve emoção e teve tristeza Saberemos mais, galera, como isso aconteceu depois da vinheta Música Episódio 70 de Pokémon X e Y, galera E nesse tivemos o que? Tivemos, galera, a tão aguardada despedida do nosso querido Godra Que agora não é mais nosso, porque agora não pertence mais ao time do Ash, né? Portanto, adeus Godra, que momento, né galera, de tensão Momento, na verdade, de emoção e tristeza e, vamos dizer assim, né galera, um lamento pela partida Não galera, infelizmente não é, porque o episódio é muito, muito mais ou menos Quando eu digo muito mais ou menos, quer dizer que é ruim mesmo, galera É ruim, esse episódio é fraco pra caramba Porque, primeiramente, ele terminou o episódio anterior, né, o 69, naquele gancho pra continuar esse aqui O gancho foi o rápido dos Pokémons do Ash, que foram levados lá para o Florex, que estava sob influência da equipe Rocket Que ainda está nesse episódio, inclusive Então começa o episódio com ele lá, conversando, não, os Pokémons Não começa bem por aí não, mas eu vou ser objetivo, vou destacar as partes principais mesmo Aí está lá a equipe Rocket, conversando com o Florex, depois de raptar dos Pokémons O Ash não consegue evitar o rapto Então eles estão lá, agora é Pikachu E não sei quem é que está mais preso, acho que Dedene e Chespin Acho que são os três, não, não é Chespin que está preso não Enfim, tem três Pokémons lá presos E enquanto eles ficam lá, a galera da equipe Rocket fica tentando mais uma vez fazer jogos mentais, né Vamos tentar assim dizer, né Vamos dizer que ela tentou convencimento ali Continuar aquela historinha, né, que estão contando para a Florex No sentido de convencê-la de que o Godra é inimigo e não eles próprios, né Que o sacana ali é o Godra Que voltou para tentar escrotizar e impedir que o Florex consiga ajudar o seu filhote Que esse é o objetivo do Florex, né, o objetivo positivo Então o Godra chegou lá para impedir esse fator com o novo exército que ele juntou lá, né Essa é a lógica da equipe Rocket Enquanto eles falam isso, o Pikachu fica lá, né, incomodado Porque sabe que é mentira, o Pikachu fica lá protestando O Miao fica na frente do Pikachu para dizer que ele está realmente negando a verdade Blá, 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 besteira Não é besteirada, galera, mas isso acontece muito depressa É bem rapidinho essa cena O Florex fica lá com aquela cara de... Não acredito Ele fica com aquela cara de, vamos dizer, crença muito grande Mas nem de descrença, né Fica lá só preocupado com o filhote dele Enquanto isso acontece, o Ash tenta, né, voltar Resgatar os pokémons juntamente com o Godra E juntamente com seus amigos Eles vão lá no resgate Só que obviamente, na galera, tem alguma proteção lá para o Florex Aí tem os 6 pokémons lá protegendo E a Clemente A Clemente é bom, né O Clemente e a Serena ficam lá Então batalhando com esses 6 pokémons Distraindo eles para que o Ash possa passar E dá certo Bright, Saint-Espin e Bunelby Eu acho que ficam lá distraindo os pokémons E o Ash passa direto O curioso, galera É que depois que o Ash passa direto Desse bloqueio de apenas uns 6 pokémons Ele chega no Florex direto Tipo, galera, é um bloqueio De 6 pokémons O Ash passa e ele já chega no Florex É tipo assim, o episódio dizendo Eu quero que seja rápido Então tem que ser rápido Cadê os outros pokémons que eu estava protegendo? Não aparecem Por quê? Porém que tem que ser depressa Tem que chegar logo Tem que agilizar aqui, ó Agilizar Porque, galera, quando o Florex chega para atacar pela primeira vez, né Tá, sei lá, com dúzias de pokémons Pelo menos umas 2 ou 3 dúzias atacando Aí eles passam por 6 pokémons e chegam no Florex já Ai, meu Deus Mas, enfim Não é a pior parte, galera, desse episódio Não é o pior absurdo que acontece aqui Vão aparecer piores à frente Por quê? Porque, galera, o Ash chega lá Fica falando para o Florex, né Que a equipe Rocket enganou eles Ele já tem uma ideia, né Que a equipe Rocket tem participação Porque o Clement falou para ele Que conseguiu ver imagem da equipe Rocket Olha só que surpreendente Lá no sistema de segurança Então o Ash já tem uma ideia De que o Florex está sendo enganado Então ele fala lá com o Florex Aí, galera, fica aquela conversa esquisitíssima Que é a conversa para revelar os segredos, né Porque o Ash vai lá de qualquer coisa Não entendo o que o Florex diz Aí ele diz assim Aí o Florex fica dizendo Aquela linguagem dele que ele não entende Aí o Ash percebe Será que o Florex acha que a culpa é minha? Aí o Rodra para o Godra assim Meu Deus, a culpa não é nossa, Florex Aí o Florex Aí todo mundo já entende tudo Era uma conversa de cinco segundos, né Porque tem que ser assim Tem que ser tudo jogado A coincidência, né Galera, o milagre das coincidências consecutivas Para que a história ande para a frente Enquanto isso acontece, né Está lá tretando o Florex Achando que o Ash é um inimigo e tal Chega a equipe Rocket, né Naquele momento E para que ela chega naquele momento exato, galera Porque eles estão concluindo seus planos E eles têm que revelar também Que eles são os vilões, né Aí eles chegam lá, a galera Fazem o lema deles e dizem Nós somos os vilões Nós enganamos você, sua trouxa É muito escroto, galera É muito escroto É o pior plano do mundo É o pior plano Não podia continuar com a mentira E levar os pokémons que eles raptaram Juntamente também com a água, né Que é isso que eles estavam querendo roubar E que já estavam drenando Faz tempo Entretanto, galera Vocês sabem como é que o pokémon funciona É que a equipe Rocket tem que dizer que é do mal Tem que explicar Por que ele está fazendo aquilo Tem que fazer todo o beabá ali, né A gente fez isso por causa disso Por causa daquilo Aí por causa Faz um gráfico, né Para mostrar Um slideshow E pronto, galera Aí depois de explicar isso tudo É que eles vão embora Tentam ir embora, né Eles explicam isso Jogam uma fumaça lá E diz Ha 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 Ficam mostrando os pokémons, galera Na gaiola assim, ó Enquanto vão embora Dê por cima Ah, tô com os pokémons aqui Ha 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 Tão embora Tchau É uma megalomania, galera Completamente inexplicável Mas enfim É uma escrutidão muito idiota Aí eles vão embora, galera Com os pokémons, então E todo mundo ali percebe Agora, né Todo mundo Chega à conclusão O Flores Inclusive, né Que é o principal Afetado por isso De que o Ash Não era o inimigo Era sim a equipe Rocket Até porque a equipe Rocket Falou, né Com todas as letras Com tudo que precisava Repetiu e tudo mais E como eu falei Já fez até gráficos Mas enfim Aí eles vão lá, galera Roubando a água E os pokémons Num Mantine Voador gigante Eu acho que é o nome Desse pokémon Eu não lembro mais Mas é o pokémon Raia Aí eles vão lá Num mega robô gigante Voador Transportando água Aí eu pensei Como é que eles vão Transportar essa água Vai ser interessante Essa cena Eles transportando água Pra sair Aí foi, né Galera Um mega pokémon Aquático gigante Voador Ai, ai, ai Levando água No local Enfim, galera Enfim, pra vender Porque eles querem Dinheiro Precisa de dinheiro mesmo Porque pra comprar Aqueles negócios gigantes Tem que vir De algum lugar Que eu não sei De onde vem ainda Mas enfim O deles realmente Eu acho que não vem É só prejuízo Ali o Jesse e o James Entretanto, galera O que acontece, então O Jesse vai tentar salvar Vai tentar salvar o dia, galera O Jesse é o salvador de dias Então ele vai lá Tentar dar um help Aí o Jesse, galera Manda o Godra Jogar ele lá Pro negócio, né Pro avião E o Godra joga Então ele lá Pro avião E juntamente com ele Vai o Flordes também Pegando uma carona No pokémon voador E o Godra também vai, galera O Godra também vai Porque ele dá um golpe no chão, né Aquela velha tática maluca De que você dá um golpe no chão E aí você é impulsionado Pra trás O suficiente Pra chegar até onde você quer Que eu acho que fisicamente Não faz muito sentido Mas é pokémon, né É isso aí Aí os três chegam lá, galera Num negócio voador E os três vão se ajudar Porque exatamente Ash, Forges e Godra Porque eles são os protagonistas, galera Não tem nenhuma outra fucking explicação Só porque os três São os protagonistas do episódio Eles vão lá E ficam lá No cacete do lugar É isso aí, galera É isso aí É isso aí É triste É triste, mas é a verdade Caraca Mas enfim, galera Acontece isso Os três vão lá São catapultados São jogados Ou vão voando Outros pokémons voadores Não participam Por quê, né, galera Três pokémons Um cara E dois pokémons Que não voam Chegam lá E nenhum pokémon voador Vem ajudar Sendo que lá Tem suanas, pelo menos E tem aquele pokémon lá O Mega, não sei o quê Com inseto gigante lá Nenhum deles vai ajudar Todos eles vão embora Por quê? Porque eles não são protagonistas Aí os três entram, então, agora No veículo da equipe Rocket E vão passando tudo lá Se ajudando Mostrando que o Godra Agora é parceiro do Floj Os dois estão agora Trabalhando em equipe O Floj vê que o Godra É gente boa E eles chegam na equipe Rocket Então, em algum momento Estão lá os pokémons Dando um mostruário Os pokémons que eles raptaram A equipe Rocket E o Godra O Ash E o Floj vão ajudar A equipe Rocket Então entra em confronto Com eles três O confronto é relativamente Equilibrado, galera Sendo que o Godra Também mais ou menos ali Mas ainda assim Consegue batalhar Porque ele ainda está Em recuperação Só sei que em algum momento Galera Um dos pokémons da equipe Rocket Eu acho Ele bate No mostruário Onde estão os pokémons Raptados Aí dá um curto circuito lá, galera E abre as portas Ah, que cedo, galera Que sistema de segurança maravilhoso Ah, meu Deus É muito absurdo Nesse episódio É muita coisa pra agilizar Um episódio que acaba logo Então a gente coloca qualquer besteira Pra acabar logo Porque é assim que funciona Aí ele bate, galera Lá no mostruário Assim Aí abre exatamente As portas Esse é o curto circuito Eu acho que esse é o curto circuito Completamente conveniente Esse curto circuito conveniente Então libera os pokémons E agora os pokémons libertados Ajudam Todo mundo lá Vem ser a equipe Rocket Eles fazem um fucking buraco No negócio lá No mantinho voador Da equipe Rocket E a equipe Rocket Sai depolando de novo Por esse buraco Só sei, galera Que como O negócio todo Começa a ruir Alguns pokémons voadores Agora sim Aparecem Pra tentar resgatar Por que não apareceram antes? Por que não são os protagonistas? Então, galera Eles vão lá então Resgatar os pokémons Resgatam os pequenininhos primeiro E fica pra trás quem, galera? É claro que fica pra trás Ashen, Flores e Zygodra de novo Ah, meu Deus Porque eles são os protagonistas Então Aí a gente fica lá, galera Pra trás Sendo que Aí começa a ruir tudo, né? O negócio de código tudo lá Aquele negócio voador Tal Cai todo mundo lá de cima E fica aquele desespero Aí começa, galera A cair todo mundo E acontece aquele fenômeno curioso Chamado cair Em diferentes velocidades, né? Cada pokémon Cai numa velocidade diferenciada Porque o Ash Ele consegue, galera Cair mais rápido Que os outros dois Ele vai lá Ele come alguma coisa Ele tem alguma técnica Que ele não demonstra Mas, enfim Ele consegue, galera Pelo poder mágico Que ele possui Cair mais rápido Que Godra E que Flores E alcança os dois lá Pra tentar resgatá-los Mas na prática Não faz diferença nenhuma, né? Porque ele não consegue Ajudar ninguém Mas aí Alguns pokémons voadores Fazem um bloqueio Os Midrills, né? Reduzem a queda Meio que aparam Aí depois Alguns pokémons do chão Usam uma arma de água Lá, né? Water Gun Junto às suas Water Guns Pra fazer um tipo de fonte Que apara também a queda Eles usam um golpe de água Um jato de água Pra parar a queda Isso não deveria dar certo Isso não daria certo Em lugar nenhum O impacto deles na água, galera A água não viraria Não viraria Um lugar onde você pode Ficar em cima também Mas, enfim É muito absurdo, galera Nesse episódio São várias coisas Que não fazem sentido É porque Pokémon tem várias coisas Que não fazem sentido Toda o concepção de Pokémon Já não faz muito sentido Em si Eu sei, galera Mas esses episódios São tantas vezes Que você fica incomodado Aí, enfim Acontece isso Agora eles fazem Um jato de água Coletivo gigante Que de alguma forma Consegue virar Um tipo de De base Onde eles podem Ficar tranquilos Em cima Eles ficam lá Bem tranquilões Em cima Daqueles jatos de água Pra cima Assim Mas, então Depois que acontece Toda essa solução Mágica Para uma vitória Positiva Do time do bem Acontece também Que eles estão lá De volta A Serena fica contente Porque o Ash Não se deu mal O Ash não morreu Naquela situação Porque ele nunca Morreria mesmo Ele não morre Ele tem uma solução Milagrosa sempre Infelizmente para nós Ele não morre Mas, enfim De toda maneira O solo do local Não fica curado O Pantanal lá Continua seco Vejam só Aparentemente A aeronave Que estava lá Sobrevoando Quando ela é destruída Ela não consegue Reidratar o solo Quando joga a água De novo para ele O que realmente Não faria sentido Mas que em Pokémon Temos essas soluções Constantes Que não fazem sentido Então pensei Que teria essa Que a água Ia ser jogada De volta Da aeronave E acabaria Consertando Aquele problema lá De falta De irrigação Entretanto A Pokémon Não utiliza Essa solução Idiota Clichê Mas inventa Uma outra Ainda mais maluca Que é a seguinte Tá lá Os Pokémon Olhando aquela tristeza Toda Daquele solo Que não tem mais água Naquele solo Drenado Aí quando O nosso querido Godra Fica lá Irritado Com aquilo Puxa Suas últimas forças Ele que já está Debilitado De muitas batalhas Consecutivas Mas mesmo assim Consegue fazer O Mega Rebel De uma Rain Dance Mega Gigante Fica lá Uma chuva Gigantesca Então Que irriga O solo Só aquela Chuva Aí em combinação Com o golpe Do Flordes Da Flordes Lá Que começa a fazer Um tipo de Sei lá Eu não lembro muito O nome do golpe Não É alguma coisa Do terreno Mas o que dá Para entender É que aquele golpe Enriquece mais uma vez O terreno local Só que Esse golpe Também é feito Em escala Mega Rebel Zamanas E consegue fazer Todo o território Em volta Do Flordes Virar novamente O território Fértil Então em combinação Com essa Mega chuva Com o Mega golpe Do Flordes Acaba que tudo Volta ao normal Galera Dois Pokémon Se juntam Para dar Dois golpes E consertam O ambiente Como é que isso acontece Isso não acontece Meu Deus do céu Se você tem um problema Galera Floresta Amazônica Temos uma solução Para isso Se algum dia Ela ficar completamente Devastada Nós chamamos o Godra E chamamos o Flordes Aí os dois Em combinação Fazem o Mega golpe Que conserta Todo aquele bioma Lá Mas enfim Galera É isso aí Os dois consertam tudo Os dois consertam tudo Com dois golpes Dois golpes Conserta tudo É assim Galera É a vida A vida é fácil A vida é tranquila A vida é simples E depois Galera Que isso acontece Eles voltam Lá na Nascente Porque a Nascente Também voltou É claro Tudo voltou Galera normal E eles colocam lá O Flabebe Que não é um Flabebe Não é um Floete Bota o Floetinho Lá da Flordes O filhotinho dela Para dar uma descansadinha Lá na água Ele fica lá Galera sendo então Velado pela aguinha Quando é claro Que ele é rapidamente curado Ele é curado Galera em questão De segundos O que é curioso também Porque a Flordes Galera Invadiu o local Para quê? Para curar o Pokémon dela Então a primeira coisa Que ela fez Foi colocar o Pokémon dela Na água Mas durante esse tempo Todo Ele não se curou Aí agora Ficou 5 segundos Na fucking água E já tá de bom Já tá de boa Já tá de boa Sendo que a Keep Rock Não chegou desde o início Até onde eu sei Ai caraca Mesmo que tivesse chegado Enfim Tá bom Ela chega de pensar Logicamente Esqueçam a lógica É Pokémon E como esqueçam A lógica é Pokémon O Floete Assim que fica de boa O que é que ele faz Galera Ele pega a mão Do Flordes Pega a mão Da mãe dela A Floetinha lá Pega a mão Do Godra E junta As mãos De um e do outro Assim Aí os dois olham Pra cara do outro Número 10 Cenas Galera Mais brecas Que da história Meu Deus Que breguiça Meu Deus Ok Ok Galera É isso que acontece Que coisa tão horrível Meu Deus do céu Aí depois Que toda essa breguiça Ocorre O Ash olha Pra essa cena Toda ridícula E fica emocionado E percebe Que o local Do Godra Não é aquele local Ou melhor É justamente Aquele local Não é com ele Este E sim Com aqueles pokémons Da vida selvagem Do Pantanal Para ajudá-los E defendê-los Então ele diz lá Godra Acho que é melhor Pra você ficar aqui Fique aqui meu querido Dá um abraço nele Tem flashbacks Galera De toda a história Dos dois A curta história Muita emoção Os carinhas choram Clemente chora Serena chora Clemente chora Galera De emoção daquele momento Indespedida Ah meu Deus Mas você não fica Muito emocionado Pelo menos eu não fiquei Porque eu estava Tão irritado A história ter sido Tão ruim Que não consegui Não consegui Até me esforcei lá Mas não Não estava muito Irritado para isso Eu estava muito Irritado para essa Despedida fazer algum Vamos dizer Beneficio aos meus sentimentos Vamos colocar assim Para despertar A minha empatia Isso foi impossível Naquele momento E assim galera Eles ficam lá Termina um abraço Aquele abraço emocionante De muito chororô Quando Aí corta aquela cena Porque um chororô tem que acabar Corta para ele se despedindo já Todo mundo já de boa Todo mundo já recuperado Já ciente Do que vai acontecer E já Vamos dizer assim Caiu a ficha De que a despedida vai acontecer Então vamos colocar Acorda no ponto positivo Então está todo mundo de boa lá Dando o último tchau Para o Flodges E para o Godra E acaba por aí Ok galera Ok Esse final aí É bom Porque ele mantém uma alegria Para fazer aquele final Conformado As pessoas já Depois do momento de tristeza Para acabar alegre e contente Já que Pokémon é um anime Para entreter Então é melhor não terminar triste E assim Terminamos esse episódio Galera E qual é A conclusão aqui Depois desse vídeo Gigantesco que eu fiz Então Só para falar mal né De tanta irritação Galera Que ele me proporcionou É o seguinte A conclusão galera É que o episódio Ele faz o seguinte Para resolver rápido No início Ele joga tudo Ele é uma correria gigantesca Galera No início Para ele chegar onde eles querem Então nada acontece direito Tudo é jogado Nada é bem trabalhado E aí ele chegou ao ponto De que o Flodges E o Godra Tem que trabalhar em equipe Aí vem um monte de forçação De barra galera Consecutiva Para tudo dar certo Para os protagonistas Serem protagonistas Tem ceninha onde o Flodges Quase cai E o Godra vai lá E apara ele O Flodges O Flodges quase cai Duas vezes Aí a primeira vez O Godra para ele Na verdade a primeira vez É o Ash E a segunda é o Godra Para cada um dos dois Cimentar ali Aquela confiança Ah Então tá sendo galera Forçado para chegar A um ponto X Que você fica realmente Incomodadíssimo O nome que eu vi desse episódio Eu acho muito fraco mesmo Ele tem esse chamariz Do fato do Godra Ir embora desse episódio O que teoricamente É importante Mas fora isso O galera encontrou Provavelmente Alguma das piores soluções Para conseguir chegar Naquele ponto Então se você quer ver A história do Godra Assista Mas eu já digo logo Que é um episódio Realmente Muito historicamente Mal feito Mas enfim Se você ignorar Toda a situação De história A história em Pokémon Caguei Dá para assistir também Bem de boa O problema é que Se você focar um pouquinho Na coerência interna Ele fica quase que Insuportável Mas é isso então galera Assim terminamos Mais um comentário aqui Esse talvez o maior Comentário que eu já fiz Não sei porquê Mas foi especial O Godra foi embora Então podemos justificar Dessa maneira Mas prometo Claro que no próximo Tentarei ser mais objetivo E é isso Muito obrigado Por ter assistido Se gostaram Você já sabe Clique em gostei E se poderem também Favoritem Ou compartilhem Que isso Ajuda demais A divulgação do canal E eu era disso E se não tiverem inscritos Inscrevam-se aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse E como outros Que eu venho trazendo Aqui no canal No Big Game Pelo menos Galera Eu fiz aí meus demônios Aqui E é isso Um grande abraço E fui É né galera Mas já foi muito tempo De vídeo aqui Muito tempo também De negatividade Em relação a ele Então vamos terminar aqui Como o Pokémon nos ensina De uma maneira Olha só Até meu galo está participando De uma maneira positiva De uma maneira para cima Com muito amor E como eu faço isso Não pensei nisso Vamos fazer então Símbolos Agora aqui Aquele símbolo Brega de amor Vamos lá Ok Esse símbolo Não está muito parecido Tem aquele que você faz Aqui está parecendo uma vagina Enfim Galera Eu não sou bom em fazer Esses coraçõezinhos aqui Mas o próximo episódio Galera Vai ser ótimo Vamos ficar na positividade O mundo é bonito Esse anime é maravilhoso Meu galo canta de manhã Olha só que maravilha Então é isso Galera Com essa felicidade toda Eu me despeço de vocês Um grande abraço Muito verídico isso No Big Game Ficou muito incrível Mas enfim Um grande abraço E fui